Hoje eu tô de ranço, eu tô bolado nessa porra Hoje é putaria, é revolta, a noite toda Já tem um tempão que eu falo e tu não escuta Só porque sempre gostoso tá achando que eu sou tua A culpa não é tua, a culpa é da tua xota A culpa é do teu pau, que gamô na minha xota A culpa não é tua, a culpa é da tua xota A culpa é do teu pau, que gamô na minha xota Bucê tá de rima, bucê tá de rima Ela prende a boceta com força na minha piroca sentando por cima Bucê tá de rima, bustê tá de rima Ela prende a boceta com força na minha piroca sentando por cima Bucê tá de rima, bucê tá de rima Ela prende a buceta com força na minha piroca sentando por cima Ei bebê, quer saber o segredo pra sentar? Arrasta pra cima Hoje eu tô de rança, eu tô bolado nessa porra Hoje é putaria, é revolta a noite toda Já tem um tempão que eu falo e tu me escuta Só porque sem ter gostoso tá achando que eu sou tua A culpa não é tua, a culpa é da tua chota A culpa é do teu pau, que gamô na minha chota A culpa não é tua, a culpa é da tua chota A culpa é do teu pau, que gamô na minha chota Você tá de imã, você tá de imã Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Ela prende a buceta com força na minha piroca sentando por cima Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a buceta com força na minha piroca sentando por cima Ah, esquece bebê, é tudo da mãe Aham, aham, tô to play o beat Uma, três, cadeira, vai Ei bebê, quer saber o segredo pra sentar? Arrasta pra cima Jô Jô tá no piseiro, vai Bandido sem coração, não se apaixona Fode falando que ama Bandido sem coração, não se apaixona Fode falando que ama Fode falando que ama Quer fuder comigo com asbalanced e com o montão Quer fuder comigo com aslooked com o montão Toma tapa na cara, tapa no bundão Toma tapa na cara, tapa no bundão Toma tapa na cara, tapa no bundão Toma mocasão, vai, coloca no bundão O coração tá blindado, bebê Quer romance, compra um livro Mete o céu Estourado Bandido sem coração Não se apaixona Fode falando que ama Fode falando que ama Bandido sem coração Não se apaixona Fode falando que ama Fode falando que ama Quer foder comigo com as amigas e com o montão Tem uma tapa na cara Tapa no bundão Toma tapa na cara, 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 tapa no bundão Um salve pra todos os divulgadores que porrolam a bregadeira Estourados O nome do homem é Ando Chus Na praia de Jacumão, o pai tá um verão brotou Relata de biquíni neon, John John gostou Vai tomar tapa, tapa, tapa no popô 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 Lá, bregadeira, vai! Ei, bebê, quer saber o segredo pra sentar? Arrasta pra cima Vai tomar tapa, tapa no popô Na praia de Jacumão, o pai tá um verão brotou Relata de biquíni neon, John John gostou Vai tomar tapa, tapa, tapa no popô 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 O homem é dando shows Lá, bregadeira, vai! Esquece, go to play É tudo da mãe Alô, Super Betis Júnior Santana Estourado Hoje tem festinha aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma, toma Hoje tem festinha aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma, toma Vai tomar toma, 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 vai tomar, toma Aham, aham, ahamping Ó piranha, ó piranha É tudo da palavra Vai tomar toma, vai tomou, vai toma tomar Vai tomar toma, vai toma, toma Luca de canki de whisky marola Essa menina ta querendo mal Luca de canki de whisky marola Essa menina ta querendo mal tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Breca novinha no grau Açaí delivery é o melhor que tá tendo Bidu estourado Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha forte amor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha forte amor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Alô, Magno Ferreira César Vitalino Estourado A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade Da sua cama Quando eu bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha forte amor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha forte amor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia O homem é Fernando Schuss Alô, hoje Marley Estourado Comercial, retenção Madeiras em geral Para sua construção Pode arrumar as malas Que eu vou tirar você de vez daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me dizer dar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse carvaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse carvaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Queijaria Queijaria Dona Neuza Gigante Estourado Arena Enseada Gilmar Safira Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Aham Pode arrumar as malas Que eu vou tirar você de vez daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me dizer dar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Não é mais a pariga Vá Precadeira Vá Vá Iron G Academia Raiz de Verdade Estourado Império Planejados Novo Conceito e Inovação 084 Promo Estourado Chegou o fim de semana, tá rolando curtição Varacho cá dançando na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Senta pro pai gostosa Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras O John John é ruim, é poucas palavras Outro player ruim, é poucas palavras Ela adora, ela adora dar uma sentada Ela adora tomar tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Tamo junto meu tatuador Jó Cruz Estourado Esse é de verdade, Magno Ferreira Tamo junto, tamo junto Tô passando nossa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nossa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Toma lapadinha Toma lapadinha Toma lapadinha Lapada de noite, lapada de dia Lapada quando ela sobe na motinha Toma lapadinha 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 Contos de um prato para dois Vá, vé, já, viga, vai Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Toma lapadinha, toma lapadinha Lapada de noite, lapada de dia, lapada quando ela sobe na motinha Toma lapadinha, toma lapadinha Toma lapadinha, toma lapadinha Toma lapadinha, toma lapadinha Dentro do carro, vidro fumê Bola no beck, só eu e você Pegando fogo, clima caliente Aff, vida, quero meter Quero você, quero meter Quero você, quero meter Me algemono no quarto E me botando de quatro Daquele jeito safado Tipo cachorro malvado Então bota Só botar minha compressão na tetequinha Só botar minha compressão na tetequinha Só botar não, você tanto com pressão Só botar não, você tanto com pressão Só botar minha compressão na tetequinha Só botar minha compressão na tetequinha Só botar não, você tanto com pressão Só botar não, você tanto com pressão Eu tô pressendo que a tetequinha vai Fala comigo dura pressão Estourada Tamo junto de onde é um cachorro louco Essa é rica Vem pra rainha Dentro do carro, vidro fumê Bola no beck, só eu e você Pegando fogo, clima caliente Aff, vida, quero meter Quero você, quero meter Me algemono no quarto E me botando de quatro Daquele jeito safado Tipo cachorro malvado Então bota Só botar Com pressão na tetequinha Só botar Com pressão na tetequinha Só botar Não, você dando Com pressão Só botar Não, você dando Com pressão Só botar Com pressão na tetequinha Só botar Com pressão na tetequinha Só botar Não, você dando Com pressão Só botar Não, você dando Com pressão A frase do dia é Eu não sou tudo o que você quer Mas sou tudo o que você deseja Aff vida Vem com a rainha Eu vi o novinho no baile De Lacoste e Juliette Eu vi o novinho no baile De Lacoste e Juliette Sentei rebolando Fazendo boquete Sentei rebolando Fazendo boquete Vai piranha Ser mama gostoso Fica de costa agora Eu vou botar Vai piranha Tu mama gostoso Fica de costa agora Eu vou botar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Na bucetinha Mete, mete 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 Uma, tre, cadeira Vai John, John Tamo junto Bebê Ei Só me chamem de bebê Se me colocar pra mamar Eu vi o novinho no baile De Lacoste e Juliette Eu vi o novinho no baile De Lacoste e Juliette Sentei rebolando Fazendo boquete Sentei rebolando Fazendo boquete Vai piranha Ser mama gostoso Fica de costa agora Eu vou botar Vai piranha Tu mama gostoso Fica de costa Agora eu vou botar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Na bucetinha Mete, mete 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 Contra o play O braço espareta Uma, tre, cadeira Vai Vem com a Nica Mais uma do cachorro louco Esquece Sem coração Eu ataquei Bandido sem sentimento Elas gostam Contra o play Na ilusão Essa bebê Ficou com meu coração Mas agora ela vai ver Ela vai ver Mas agora ela vai ver Só portadão Só portadão Só portadão Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida Ladrona de coração Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida Ladrona de coração Ei, bebê Só botadão e tchau Esquece Aham Da bregadeira Sem coração Eu ataquei Bandido sem sentimento Elas gostam, ponto play Na ilusão Essa bebê Brincou com meu coração Mas agora ela vai ver Ela vai ver Mas agora ela vai ver Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida Ladrona de coração Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida Ladrona de coração Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida Ladrona de coração Só portadão Portadão Ladrona de coração Jom 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 cachorro louco Que tá mandando pra elas Ei, cupido foda Sempre me deixa com ela Pede no ouvido Um tapão na rapa dela Ei, ô Eu tô viciado Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida Ladrona de coração Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida ladrona de coração Só portadão Só portadão Pra esquecer essa bandida ladrona de coração Só portadão Portadão, portadão, portadão Aham Essa é Hit Esquece La Bregadeira Entre um beck e outro eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono pegando ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Onde você tá bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade Entre um beco e outro eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono pegando ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Onde você tá bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Fantasme, eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você La Bregadeira No batidão mais foda Essa é que eu te amo Sem seus defeitos Mas foda Essa é que eu te quero Fiquei balão Tu não tava nos meus planos Hoje é a transa Mas foda Fora do sério No batidão Mas foda Essa é que eu te amo Sem seus defeitos Mas foda Essa é que eu te quero Fiquei balão Tu não tava nos meus planos Hoje é a transa Mas foda Fora do sério Sei que ninguém manda no coração Tá foda nem o menor Tá achanadão Só não deixa ela saber Ver se tenta esconder Ela tem 27 Eu que sou o menorzinho Vou falar o que ela fez Que me deixou assim Fez o meu pau de trampolim Beijar sua boca já virou uma mania Quero de tarde de noite de dia Beijar sua boca já virou uma mania Quero de tarde de noite de dia Beijar sua boca já virou uma mania Quero de tarde de noite de dia Beijar sua boca já virou uma mania Quero de tarde de noite de dia Conto o play no beat, mandando pra elas Aff vida Não bate tão, mas foda, essa é que eu te amo Sem seus defeitos, mas foda, essa é que eu te quero Fiquei balão, tu não tava nos meus panos Hoje é a transa mais foda, fora do sério Não bate tão, mas foda, essa é que eu te amo Sem seus defeitos, mas foda, essa é que eu te quero Fiquei balão, tu não tava nos meus panos Hoje é a transa mais foda, fora do sério Sei que ninguém manda no coração, tá foda nem o menor, tá chanadão Só não deixa ela saber, vê se tenta esconder Ela tem 27, eu que sou o menorzinho Vou falar o que ela fez que me deixou assim Fez o meu pau de trampolim Beijar sua boca já virou uma mania De noite e de dia Beija sua boca Já virou uma mania Quero de tarde De noite e de dia Beija sua boca Já virou uma mania Beija sua boca Já virou uma mania Quero de tarde De noite e de dia Batidão estronda Esquece